Olá, excelentes! Tudo bem? Ações que pagam mais dividendos. Quem aí quer receber dividendos periodicamente para engordar ainda mais aí o porquinho da independência financeira, conquistar a tão sonhada liberdade e poder viver de renda? Você já sabe que as ações podem te ajudar nesta trajetória, na sua alocação de ativos ali, na sua carteira de investimentos onde você divide entre renda fixa e renda variável, tem que ter um espaço para as ações, não importa o seu perfil conservador, moderado ou arrojado. É sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Eu vou trazer cinco ações aqui que tiveram dividendos excelentes para que você possa estudar e quem sabe colocar aí na sua carteira de investimentos. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora, ative as notificações, sininho que fica balançando aí, porque dessa maneira publica uma aula aqui, o YouTube te avisa e você não perde nenhuma sequência deste conteúdo de Excelência no Bolso para você. Legal? Então vamos lá. Ações pagadoras de dividendos. Para você analisar uma ação, é necessário um conjunto de fundamentos. Você nunca deve analisar uma única, uma empresa com um único indicador. Então o que eu vou trazer para você aqui vai ser mais do que um indicador. Vou trazer um dividend yield, vou falar um pouquinho sobre o PL, vou falar sobre o PVP desta empresa e vou falar também do preço. Talvez o que menos importa seja o valor, mas acredite, aqui no final, olha, você vai gastar, sabe quanto para comprar essas ações? R$200,00. Uma ação de cada uma delas aqui vai somar tudo aqui R$200,00. E o mais importante vai ser aqui, olha, esta coluna onde nós vamos falar do dividendo. Mas você também precisa entender o que é o PL e o PVP. O dividend yield é o percentual que você recebe durante aquele ano, tá? Então aqui nós estamos falando de 12 meses que se passaram destas empresas, comparado com o valor da cotação daquela ação. Enquanto o PL, o preço dividido pelo lucro, vai medir em quanto tempo, tá? Você terá de volta o dinheiro investido. Então, por exemplo, se você tiver aí um PL de 2, de 4, de 6, de 7, significa em 2, 4, 6, 7 anos, aquela empresa, se ela continuar com a mesma geração de caixa, com o mesmo EBITDA, tá? Vai trazer para você o retorno no formato de lucro. Então, quanto menor o PL, também é interessante aí, tá? Interessante menor do que 12. Já o PVP mostra uma relação entre o preço e o valor patrimonial daquela empresa. Então você junta todos os bens e direitos daquela empresa, subtrai das dívidas, a gente gera o valor de patrimônio. Então, o valor de patrimônio, o preço comparado com o valor patrimonial, divide pela quantidade de ações. Aqui eu gosto sempre de utilizar o seguinte exemplo. O valor do preço, o múltiplo preço sobre o valor patrimonial, deve ser encarado como se você estivesse comprando uma moedinha de R$1. Se o PVP for maior do que R$1, significa que você está pagando mais do que R$1 por R$1 de patrimônio, tá? O equivalente. Se for menor, significa que está descontado. Você está comprando uma moedinha de R$1 por menos de R$1. Então, passa a ser uma ação barata. E quando ela está com o PVP muito estendido, significa que é uma ação muito cara. Então, está vendo que hora alguma eu disse, falei sobre o preço. Falei se ela está cara, se ela está esticada em relação ao tempo de retorno. E aqui o dividend yield, o percentual que ela está trazendo para você. Legal? Vamos lá em cima. No topo, não no topo exatamente, mas numa classificação com base nesses indicadores, a primeira empresa talvez você tenha. Depois eu gostaria que você comentasse abaixo aqui se você tem essas empresas, se não, se você está estudando, se você já teve ela na sua carteira. A primeira aqui foi a Gerdau. De ticket G-O-A-U-3. Para você ter uma ideia, o dividend yield nos últimos 12 meses foi de aproximadamente 22%. Olha aqui que legal, 22% com um PL de 2,26. Então, é um PL também muito baixinho. Um PVP, essa empresa está descontada em 19%. Então, significa que o PVP dela está 0,81, ou seja, 19% mais barato. Você está comprando uma moedinha de R$1,00 por R$0,81. E o preço dessa ação foi de R$10,84 no dia que eu cotei para gravar esta aula para você. Legal? Bom, uma outra empresa que provavelmente você deve conhecer foi a Petro. Não foi a Petro. Petro 4 com dividend yield aí de 38%. E aqui, muito cuidado nesse dividend desse tamanho aqui. Vou colocar um asteriscozinho aqui. Muito cuidado que não é um dividend constante. Assim também não é tão constante aqui da Gerdau todo esse dividendo. Sempre 22%. Então, tem que se olhar os dividendos dos últimos 3, 4. Inclusive, eu prefiro dos últimos 5 anos aí para poder ver se está muito volátil ou não. Mas o PL da Petro está 2,63. 2,63. Está legal o PL dele, desta empresa. O PVP descontado de 9%. Então, está 0,91. Ou seja, 9% mais barato. E um preço aí de R$30,26. Então, olha, você vê que você pode começar a investir em boas ações. Com R$10,40, somando aqui as duas. E em terceiro lugar ficou, sabe quem? A Vale, que vem distribuindo bons dividendos aí. Para você, tá? Então, a Vale teve uma distribuição de dividend yield de 16%. Já com um PL de 3,74. Olha, todos os PLs mais baixos. Um PVP da Vale já está alto. Olha para você ver. R$2,39. Então, o que significa isso aqui? Muita atenção nisso aqui, olha. Você está pagando uma moeda de R$1,00. Está pagando R$2,39. Quando eu divido o preço, que eu vou mostrar para você daqui. O preço foi de R$84,86. Quando eu divido o preço pelo valor patrimonial, está dando R$2,39. Então, eu peguei o patrimônio da Vale, bens e direitos, peguei o preço, dividi pelo patrimônio e está para cada R$1,00 de patrimônio, o preço está sendo R$2,39. Então, está caro, está estendido. O ideal aqui, com base, por exemplo, no que Benjamin Graham gostava, é de que fosse menor do que R$2,00. Então, aqui está passando, está passando aqui um pouquinho. Vamos para a próxima empresa, que é a Taesa, para a gente poder começar aqui a chegar próximo do final. Está acompanhando comigo? Está gostando da aula? Quer que eu faça mais aulas como essa aqui para você? Então, deixe aí o seu like, depois posta aqui nos nossos comentários. O dividend yield já foi um pouquinho menor, mas próximo de uma realidade, 9% ao ano. Um PL de R$6,34, também dentro de uma realidade. Tá? Abaixo de R$12,00, está bem legalzinho. E o PVP de R$1,94, tá? Chegando aqui na tábua da beirada ali, né? Quase chegando próximo de R$2,00 e pagando aí R$40,85. Então, aqui você somando, você vê que está chegando aqui próximo dos R$200,00. E a CPFL3, vamos trocar de caneta aqui, né? Está trazendo um dividend yield de 16%, empatando com a Vale. Enquanto um PL de R$7,85, que foi o PL mais estendido que a gente teve aqui. Um PVP de R$2,37. Olha, mais estendido também, assim como da Vale. E com um valor de preço para você comprar de R$33,39. Então, aqui você já começa, a hora que você somar tudo isso aqui, vai chegar em mais ou menos R$200,00. Então, com uma notinha de R$200,00, você compra no mercado fracionado uma ação de cada uma dessas empresas e começa a receber o seu dividend yield, ou seja, um percentual com base naquele valor que você investiu. Se você investir mais aqui, esse percentual irá em cima do preço médio da cotação daquele dia em que você receberá os seus dividendos. Então, olha que interessante. Você pode, a partir de agora, começar a escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Existem outras e eu gostaria que você comentasse aqui quais outras empresas que você investe com foco em recebimento de dividendos. Coloca aqui abaixo para a gente poder crescer esta comunidade aqui no Excelência no Bolso Legal. Espero que você tenha gostado desta aula e nos vemos em breve. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho